Moradores de um condomínio em Betim estão desesperados. O prédio onde moram corre o risco de desabar depois de um talude próximo ao imóvel cedeu com as chuvas no início do ano. Deslizamento colocou em risco a estrutura do edifício. Estão cobrando da prefeitura uma solução, já que o terreno que desmoronou seria de uma área de preservação permanente. Nós mostramos isso aí lá em janeiro. Até hoje não arrumaram isso lá em janeiro. Nós estamos em novembro, gente. Eu lembro que nós mostramos isso em janeiro. Estão esperando o quê? Que o prédio caia? Vamos ver o que a prefeitura de Betim informa. Vamos lá. As rachaduras no muro se estendem até o chão e revelam uma situação bem mais grave. O prédio que fica em um condomínio no bairro Monte Castelo em Betim estaria ameaçado. Segundo os moradores, todo o bloco 10 corre o risco de desabar por causa de problemas na estrutura. O apartamento onde a dona Laide vive com o marido há 26 anos está entre os afetados. A aposentada conta que nos últimos meses nem tem conseguido dormir. Foi tanto nervosismo que ela teve paralisia em um lado da face. Entro em desespero dentro de casa. Dormi. Quando eu acordei de manhã, estava com o meu rosto todo virado. Então é o desespero. Fico tremendo, com medo quando começa, sabe? Com medo de desmoronar. O problema surgiu em janeiro deste ano, após uma forte chuva atingir a cidade e provocar o rompimento de um talude, que fica ao lado do prédio. Desde então, parte da estrutura foi descalçada. E a situação só vem piorando ao longo dos últimos meses. A gente já mostrou as rachaduras no muro que aumentaram, assim como o medo dos moradores. No dia do temporal, a Defesa Civil orientou para que todos deixassem os imóveis. A dona Laide ficou seis meses fora daqui. Ela conta que voltou depois de uma vistoria feita por um engenheiro que a família contratou. Mas teme ter que sair às pressas a qualquer momento. Eu não tenho sossego, é o meu canto para morar. O meu desespero é ter que sair às pressas de novo, amarrando as coisas, porque não dá nem tempo que você organizar essa mudança. É corrido. O meu medo é esse, de acontecer a mesma coisa que aconteceu em janeiro. Segundo os moradores, as obras de contenção e de terraplanagem devem ser realizadas pela Prefeitura de Betim, já que a parte onde houve o rompimento do talude fica em uma área de preservação permanente. Este documento emitido em agosto mostra a liberação para a execução dos trabalhos, que seriam concluídos em 15 de outubro, o que não aconteceu. Foi uma comissão lá na Prefeitura, e eles dizem que tinha uma obra aqui desde 2011, e falaram que ia executar essa obra. Aí eles deram a gente um parecer, marcaram a obra para dia 15 de outubro. Foi decidido que eles fariam essa obra, certo? E nós estamos aguardando. Verón também é morador do Bloco 10. Ele afirma que muita gente voltou para o local porque não conseguiu o aluguel social prometido pela Prefeitura. Não justificaram, só falaram que a gente não tinha direito ao aluguel social. A população espera que a solução chegue antes das próximas chuvas. Nosso medo é do prédio todo desabar. São 20 famílias no Bloco 10 e 20 famílias no Bloco 11. E esses blocos são interligados, e um pode puxar o outro. Então vão ser 40 famílias correndo risco de vida gravemente. Deus me livre, hein? E a Prefeitura de Betim informou por meio de nota que o condomínio encontra-se em uma área considerada de preservação permanente, mas ressaltou que não é de responsabilidade do município a obra de reparação necessária, uma vez que trata-se de um prédio particular. E ainda esclareceu que os moradores não foram contemplados com aluguel social por não se enquadrarem nos critérios para o recebimento do benefício. Os pareceres do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil de Contagem, desculpe, de Betim, recomendam a evacuação do local em vista do risco de desmoronamento.